Calma aí, calma aí Morreu Olha, que grosso Que bo... Ah, morri de novo PELO AMOR DE DEUS Cava um buraco Eu tô tentando Do chão, debaixo dela Mas não dá, não dá É dele ou dela? Dela, é Hydra Fala, moleques e bonecas Beleza, resendível aqui Trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera Dessa vez eu tô trazendo pro canal Uma possível série nova Sim, tudo vai depender Do feedback de vocês Se vocês vão gostar, curtir e tal Então eu já peço que Se vocês curtirem a ideia Né, o primeiro episódio Deixem o like E comentem aí O que vocês acharam Beleza, deixem sugestões Ideias, etc Tudo bem? Bom, vale lembrar também Que hoje teremos mais 4 Ou 5 vídeos além desse Tá, um ao meio dia Que é paraíso Provavelmente As duas é a Morphe As três é a animação As quatro é o jogo diferente Happy Wheels As seis, outro vídeo As oito 50 fatos sobre mim O negócio tá insano, galera Insano Então não percam nada aí Ok E é isso Bom, essa série aqui Eu não vou fazer sozinho Vocês tão vendo Uma pessoa pulando ali atrás Né, e... Se apresenta aí Helena É que eu não consigo Oi Não consigo te bater Porque eu tô em game mode Tira E... E... Tem o Five Nights at Freddy's Tem os... Cara, tem muita coisa Sério Então, onde você tá indo Eu tô vendo... Mas há coisas que vem do Lucky Block Beleza... Tá bom Então vamos lá Porco... Anderpeel... Calma aí... Boa... Ouro... Opa, já dá pra fazer armadura Aff... Aff... Veio uma picareta Ah, toma... Morreu... Nossa, boa... Sai... Sai... É meu, é meu, é meu Sai... Dá licença Para de roubar Dá licença Para de roubar Dá licença Você vai matar Você vai matar Você vai matar E aí, você tá tentando me roubar Seus bichos tá aqui Me tira Eles tão querendo te matar, ué Sai, é meu Você me bateu Então tá Você tem uma picareta de ferro? Não te interessa Você tem uma picareta de ferro? Não tenho Deixa eu tentar quebrar aqui Não, não quebra Ah, vai Elas vão te matar Eles vão te matar Calma, gente É brincadeirinha, tá De amigo Você tá no game mode? Não Não, né? Então beleza Esse negócio não quebra Não quebra Então calma A gente precisa de uma Calma, isso daqui é perigoso Sai, sai, sai Joga então a moeda Ai Aê Boa Você tá com sorte, né? Você tá com sorte Beleza Então vamos fazer assim Vamos tentar pegar ferro, né? Pra gente pegar a diamante É meu Para, é meu Você quer roubar minhas coisas Aqui Ah Ah, peguei ferro Juro que eu peguei ferro Para Olha aqui Para, me dá Eu te dou então Só que você tem madeira Pra fazer crafting table? Talvez Você tem ou não? Talvez eu tenha Acho que tem ali embaixo, né? Ali embaixo Vamos ver ali embaixo Acho que ali embaixo tem Tá, mas vamos abrir os lucky blocks Opa Ai, mais um Cuidado com o TNT Não vem TNT Não vem TNT Não vem TNT Ah Ah não Sabe aí Sabe aí Sabe aí Sabe aí Eu sabia, velho Eu sabia que ia vir TNT Tem Vem crafting table aí Tem crafting table aí embaixo? Não sei Não tem? Tá, abri um aqui Ai, cara Não, você vai Ah Cuidado O que é isso aqui? Vamos abrir lá Vamos só abrir lá do outro lado Que já tá quebrado Senão a gente vai estourar o mapa inteiro Aqui, eu tenho mais 23 pra abrir Tem mais 22 Lucky villager Opa, diamante Olha, tem um cacareco aqui O que seria cacareco? Ah, maçã dourada Maçã dourada Boa Para, Pedro Maçã dourada Nossa, lucky ball Ah, eu só me ganhei Ganhou? Ganhei Ai, que sorte Tá, vamos lá Obsidian Ah, não Me ajuda Atrás de você Mas esse negócio não mata Você tem flecha? Tem Não, flecha não Mas eu tenho esse negócio Não sei se funciona Ele vai me matar Ele tá matando meus Meus dog, cara Vai, ataca, 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 ataca Me ajuda Mas eu não tenho nada pra bater Bate com qualquer coisa Vai, vai, vai Tá batendo seus bichos Caraca, a gente tá Matando um outro boss, né Que não era nem pra estar aqui Mas tudo bem Vamos lá Matei ele, matei ele, matei ele Matei ele Aí, matei Eu que matei ele Não pegou seu nome Ah, não Vai, deixa eu ver Nossa, só partes Ah, moleque O que que veio? Ai, só que eu não tenho como Porque Sai, ô, seu chão Ai, seu cachorro tá me batendo Matei ele Pode matar Você não tem nada De espada, nada Tenho Eu ganhei uma picareta Só que eu tô Não consigo pegar Mano, eu tô com meio coração Morreu Vai morrer Calma, calma Vamos conversar, cachorrinho Ele vai te matar Vai matar Ele vai te matar Nossa Obrigada Nossa senhora Ok, vamos lá Tem vários lucky blocks aqui dentro Opa Ah não Wither Sério isso? É sério isso? O que que é isso? Sai correndo Só isso Sai correndo Eu vou Eu vou colocar no peaceful aqui Porque senão Estamos ferrados Aí Caraca Que azar Meu Que Vai Quebra Dá pra quebrar com Picareta de De ouro Ah, sério isso? É sério Meu Que azar que eu tenho O que? Olha o tanto de coisa que eu tô Ferrando Cadê? Não tô vendo Nossa, você tá perdida Dá pra pegar com picareta de Diamante? O que? Não, dá Dá Ó, bloco de esmeralda Opa Você tem mais quantos? 20 20? Beleza Só que eu tô com tipo Três corações Ai, caçamba Boa Bicon Quadro Come Ah não, não, não Ah não, não, não Morri Cuidado que tem um buracão aí embaixo Nossa Esse negócio é muito chato O que? Esse buraco? É Vai, vai, vai Abre aí Abre aí Opa, poção Poção de Slowness Sweepness Filho da mãe Boa Ui, escapei Boa Ai, um monte de cavalo Eu só tenho mais cinco Eu tenho mais oito Ó, veio alguma coisa Ai, batata Ai, morri Não Amor, me ajuda O que? Onde? 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 Não me ajuda Nossa senhora Eu não consegui por em cima Deixa eu ver Mais um Ferro Caraca, ó Vem nesse baú aqui Guarda tudo que não é útil aí Eu ganhei esses portadores aqui Mais quadro Aí, eu tô colocando Mais cavalo Eu tô colocando tudo que não é útil Eu joguei tudo fora Nossa, ferrou, cara Sério, porque eu não tenho nada de útil Eu também não Acho que a gente vai ter que pegar mais Você tem uma flecha? Não, eu não vejo nada Meu Deus Tá, eu tenho algumas coisas aqui Eu tenho ferro Dá pra fazer duas espadas de ferro Eu ganhei um ovo de dragão Nossa, que útil Eu posso pôr no chão? Hã? Posso pôr no chão? Pode? Hã... Eu vou colocar a crafting table aqui pra gente, tá? Ai, por que sumiu? Hã? Por que que sumiu? O que? Meu ovo de dragão Vou colocar a crafting table aqui, ó Vem, vem fazer seus itens aqui Vem fazer seus itens aqui, ó Do outro lado Isso Caraca, a gente tá ferrado Eu não Você tem o que aí? Ah, você é uma picareta de diamante, não tem? Não Você não tem? Olha pra mim O que? Olha pra mim, fica olhando pra mim Filha da mãe Que droga A gente precisa de mais madeira, né? Ai, tá ali O que? Ah, ovo É, a gente precisa de madeira Você tem madeira? Não Ah, caraca Precisamos de madeira Eba, ganhei minha esponja Vai, abre Abre seus lock lock rápido Tem uma Encante Abre seus lock lock Ai, ai Calma, moço Vai, vai, vai Opa Vai mais Opa, vai Sai Você tem quantos? Diamante Sai Você tem quantos? Você pegou meus diamantes? Não Vai, abre logo Para Abre Calma, eu tô abrindo Sai Sai, sai, sai Dá 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 Vai, abre Dá Você tem quantos? Dá Você tem quantos? Dá Para, Pedro Me dá Você tem quantos? Obrigada Tenho Cinco Tá, continua Vai, 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 vai Ah, ferrou Ai, caralho Vai Ó, não morri Abre mais um Você quer abrir quando? Amanhã? Vai Ei Nossa Ô, não aguento mais cavalo Também não Vai, abre mais um Ah Tá, vai, vai, vai Esse é o último? É Caramba, gente Tá ferrado, sério Vamos pegar mais? Não, não pode Pode Hã? Pode, por quê? Não pode, não pode É regra Eu vou pegar só a madeira pra gente Esfugiu a crafting table Hã? É, então Wood Aqui, beleza Calma, calma Você tem Ah, não O quê? É, achava que dava pra pegar Tá, eu vou fazer duas espadas Você tem diamante, hein? Tenho Então me dá o diamante Tenho sim Tá, me dá os diamantes Eu vou fazer duas espadas pra gente Diamante Eu tinha uma coisa ali, ó Aquela coisa de encantar os cacarecola Tá, mas me dá o diamante Calma Aí, joga o diamante Pega Ah Tá, me dá aqui Foi? Não Ah, você tá tirando? Joga pra mim Mas eu já joguei Tá no seu inventário, eu acho Não tá, eu te dei Então sumiu Ah, ótimo Sério isso? Esse cavalo pegou Sério isso? Bate no cavalo Eu não acredito Sério Sério Tá, ok Ah, então eu vou fazer aqui uma espada de diamante Coloca a enchanted table no chão Mas tá ali Tá lá já? Tá ali, ó Beleza Ou, tira esses bichos que tá irritando já Acho que se eu colocar no pacífico não vai, né? Não sei É, não vai Porque eles não são, eles não são perigosos Ah, bom Cadê a sua enchanted? Tá ali, ó Ah, beleza Você tem livro? Tenho Coloca do lado também, instante Tem livro Aqueles livros encantados lá, doido, sabe? Aqui eu encantei minha espada com smite 1 e knockback 1 Que droga Tá, agora eu vou... Eu vou fazer... Você tem mais alguma coisa pra fazer aí? Tá Vou fazer um peitoral de ouro Ah, a gente podia pegar aqueles ouros ali Ouros Não, não, não pode É contra a regra Mas a gente faz as regras Não, né? Aqui... Vou fazer um peitoral pra você Ah, eu tenho Você tem? De... De amante Tá, então eu vou fazer uma bota pra mim Tô full ouro E eu? Ué, você falou que você tem? Eu não tenho Eu te dei as coisas Olha, você me... Nossa Já era, filha O que eu disse? Vou pegar aqueles ouros Você tem espada, pelo menos? Não Eu te dei as minhas coisas Tá, então eu vou fazer uma espada de ferro pra você Ah Tô Então esse espada de ferro Tá preparado? Eu vou summonar ele Bom, vou summonar ela aqui Três... Vou summonar ela aqui no meio Três, dois, um e... Ok Eita Eu tava em game mode... Ah, ferrou Ah, ferrou Vai, vai, vai Vem, 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 vem A gente vai morrer Não vai não Vai, ataca Ataca Nossa, você tá matando todos os cavalos Vai, vai, vai Ataca, 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 ataca Caramba Ai, ai, ai Boa Eu caí Você caiu? Caí Eu tô com obsidian, será? Tô Nossa, eu não tô conseguindo acertar eles, meu Caramba Aê, boa, boa Vai, 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 vai Nossa, ele tá destruindo tudo Boa Ai, você morreu Droga Não, não, não Não Filha da mãe Filha da mãe Me ajuda Aê Aê, agora eu tô 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 com fire resistance Tô com fire resistance Filha da mãe É sério isso? Vai, onde você tá? Eu tô vendo as poções que eu tenho Ataca ele Ele tá te atacando É Só coisa ruim Vai, vai, vai Ataca, 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 ataca Ai Eu tô atacando Me ajuda Ah, morri Droga, cara Vai, vai, ataca, ataca, ataca Nossa, a gente tirou, tipo, só um cotoco de vida dele De uma ideia Meu Deus Hã? Uma ideia Vai, 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 vai Droga É que minha armadura é muito ruim também Mas vai O que você tá fazendo? Eu tô indo pra baixo O que você tá fazendo? Eu tô indo pra baixo Que aí, tipo, eu vou estar embaixo dela E ela, eu não tenho como Ele Boa ideia Aí, agora só comba Ai, cara Sério isso? A porcaria do fogo me acertou Mas vai Você tá acertando ele, né? Tô, eu tava até agora Na verdade, não era você Era eu que tava acertando Não, era eu Aqui Ai, droga Ai, tô chegando Ai, filha da mãe Ai, droga, que droga Vou morrer de novo Que grossa Nossa Meu Deus É muito difícil A gente não tirou nada de vida dela Nossa Sério, a gente tá ferrado Calma, vai dar tudo certo Só ter pensamento positivo Calma aí Olha isso, meu Calma aí Calma aí, calma aí Olha Que grosso Que bo... Ah, morri de novo Pelo amor de Deus Cava um buraco Eu tô tentando Do chão Debaixo dela Mas não dá Não dá É dele ou dela? Dela, hidra Vai, 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 vai Mas a gente já tirou Pelo menos metade da vida Ai, caí Que desgraça Calma aí Vai, 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 vai Tô batendo Sabe onde você fica? Você fica embaixo da barriga dela Então, é isso que eu tô fazendo não, hein Não, mas fica bem embaixo Aí, ó Ah, morri Não Não Ok Com a maçã Vai, vai, vai Ataca Ela é minha... Filha da mãe Agora que eu consegui entrar Chato Bo, 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 bo Meu Deus Tem flecha Hã? Tem flecha Ela tá recuperando a vida Por quê? Vem rápido Ai, que chato Vem rápido, vem rápido Ataca ela Ataca ela muito Caramba Ela é muito forte Essa filha da mãe Morri Eu também Vai, vai, vai Não, não, não Dá tempo Dá tempo Não deixa só ela regenerar Não, deixa ela regenerar Vai, vem, vem rápido Vem rápido Vem rápido Puts, grila, velho Vem rápido Que boa Vem, 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 vem Tamo quase na metade É sério Tamo quase na metade Que boa Tá mesmo Vai, 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 vai Não, não Que droga Não deixa ela regenerar Não deixa ela regenerar Vem, 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 vem Boa 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 Não De novo Hidra Safada Caxamba do caramba Vai, ataca ela Ataca ela Tá atacando? Boa 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 Excelente Caramba Boa 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 Peguei Peguei do outro lado Peguei do outro lado Boa Eu caí Eu também caí Eu caí E ela tá regenerando vida Não tá não Não pode Não deixa Vai Morri Morri de novo Morri de novo Meu Deus Eu tô cansando de morrer Eu tô falando sério Ai meu Deus Se eu tivesse aquele arco O Lucky Ball lá Seria muito mais fácil Eu tenho Mas você não tem flecha Não tem esqueleto aqui perto Hã? Ela fora Não sei, não sei, não sei Ataca, ataca Só isso Ataca Onde você tá? Tô aqui embaixo Ataca Tô atacando Você não tá atacando ela? Tô sim Agora não Porque ela sai de perto Caramba, cara Você não tá com massa dourada, amor? Não, eu já tentei Mas não dá Ué, ela tá Ela não tá Não tá tomando nada É porque você tá muito embaixo Vem pra cima Você tem que acertar a barriga dela Olha, a gente tá Boa, boa, boa Vai, 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 vai Caraca, metade Metade da vida Isso, fica Isso Ah, ele tá regenerando vida de novo Que desgranha de bicho, cara Sério, é impossível esse bicho Calma, tá quase Tá quase? Ele tá regenerando vida Você não tá vendo Olha isso Não dá Não dá Não dá Ah, fé Que injusto Ah, galera Impossível Sério, impossível Impossível Eu consegui bater nela mais que você Hã? Tô conseguindo matar ela mais que você Bater nela É, lógico Quando eu vou bater nela A desgraçanga Regenera a vida Vai, 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 vai Putz Sério isso, cara Putz, minha coisa tá quebrando Sua espada? Aham Eu tenho mais dois ferros aqui Vai Ah, não dá É impossível Não tem como Eu vou procurar um Vou procurar um esqueleto aqui Ó, tem um monte de TNT aqui, cara Bom, galera Voltamos aqui Hã É impossível Os itens que a gente pegou no Lucky Block A gente não teve sorte Né Tipo Se a gente tivesse com armadura de diamante Se tivesse vindo Se tivesse vindo XP Sei lá Alguma coisa do tipo Hã Seria mais fácil Agora essa desgranha tá tomando dano de quê? Teu Mas Mas a gente não teve sorte Então Deixem nos comentários aí O que vocês acharam Isso daqui foi um piloto Tipo A gente não sabe como vai continuar Tal, né Deixem sugestões aí então Pra gente complementar essa série E E é isso, cara Tipo Você tem alguma coisa A complementar aí? Eu vou Eu quero bater nela Com Nada Você ficou 20 minutos Batendo nela Mas agora Ela não pode me bater É, agora é fácil, né Mas galera A gente vai ficar com o vídeo por aqui Eu consigo Não se esqueçam de De deixar aí o feedback de vocês Beleza Comentário é muito importante E essas sugestões que eu tô pedindo aí Também São muito importantes Tudo bem? Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu Falou E Tchau Tchau Tchau